Em qualquer profissão que você tenha, quanto mais você consegue controlar os nervos em situação adversa, mais chance você tem de sair do perigo. Quando você começa a se apavorar, quando você começa a perder o controle da mente, você nem olha os equipamentos, começa a achar que você mesmo pode resolver a situação e nem leva em consideração o que você está vendo dos equipamentos, que são muitos agora, que podem te dar uma orientação, que pode salvar a sua vida. Suzano Proa de Mogi, nesse momento. Já chegamos à área de controle? Não, ainda não. Já estou em uma outra área aqui, mudou o rádio, mas ainda não entrei na área do controle. E aquele bundão d'água ali, o que é? Aqui é o lago de Suzano, né? Aqui é o lago de Suzano. Estamos em Suzano, em seguida você já tem Mogi das Cruzes e aí já começa a somar. Fábrica de celulose do lado, porto de areia do outro lado. E depois não querem que mude o clima, não. A natureza é ferida todo dia. Daqui a pouco nós vamos entrar na Mogi Bertioga, hein? Daqui a pouco estamos entrando na rodovia Mogi Bertioga. Enquanto o céu aberto, algumas nuvens no horizonte. Quero ver quando cruzar a Serra do Mar. A preocupação hoje não é tanto nuvem, mas sim vento, vento forte. Com as entranças que nós temos ali, bate no pico da Serra e aí fica mais difícil ainda, né? A turbulência é muito maior, você pega o vento contrário vindo do mar. Diferença de pressão do litoral com o planalto, aí é amigo, bicho pula. Estamos perto do mar já, já estamos bem perto do mar. Já estamos perto do mar, tá vendo? Aqui é onde nós estamos e ali é o mar. Aqui já é Mogi. Nesse momento, a gente está cruzando Mogi e bem próximo da área de controle de buscas. E a gente tem uma área delimitada para não atrapalhar as aerodáceas que estão fazendo busca aqui. Tá vendo a Serra? Atrás do morro já é o mar. É uma área verde linda, que deixando Mogi, já é uma área verde linda. A gente entra por onde, Hamilton, no mar? Se você jogar aqui à direita, a gente já chega no mar. Já estou do lado do mar. Só que nós estamos indo na área onde está sendo a busca, que é aqui na frente. A área de buscas não é próxima do litoral. Pelo que a gente entendeu, não é próxima do litoral. É, exatamente. Fica nessa parte aqui, onde ele não conseguiu chegar lá, pelo rastreamento dos telefones, ele ficou nessa região que nós vamos passar agora. O sinal de dois telefones emitindo aqui, é mais ou menos nessa área que nós estamos começando a entrar agora. Que área é essa? Essa é uma área que é praticamente aqui, represa de Paraibuna. Entre a represa de Paraibuna, na atividade da serra, é onde nós estamos chegando agora. Mais embaixo ele citava a fazenda, buraco da fazendinha. Mas será que ele chegou até o buraco da fazendinha? Não, pelo levantamento da polícia civil, ele pode ter passado lá, mas onde ele estava era um pouco mais para a direita. Essa já é praticamente a área de buscas, que já foi rebuscada, buscada por 11 dias. E hoje de manhã já houve atividade de buscas aqui. O galeio que a gente fez agora foi para desviar do urubu, o velho e popular urubu. Você começa a ver já a represa de Paraibuna ali, braço da represa de Paraibuna logo mais à frente. A gente consegue pousar ali ou não? Pode ser, eu vou dar uma olhadinha. Vamos mostrar a linha do mar antes da gente chegar até a área de buscas, para você ver o quão próximo está o mar. Está ali do lado, aqui tem um braço da represa de Paraibuna e logo mais à frente, cruzando essas montanhas aí, você vai ver o mar. Olha lá, uma curva à direita com mais dois urubus. Nós estamos desviando de urubu aqui. Estou mais preocupado com urubu que com o vento. O urubu, quando o tempo fica turbulento assim, ele pega térmica, então ele é tranquilão, ele fica subindo, descendo. Por isso que tem esse monte aqui, dois mergulharam agora na nossa frente, né? Olha, numa dessas ilhas aqui, numa dessas ilhas, num desses braços que ele pousou na fazenda e depois decolou logo em seguida. Aqui é um braço da represa de Paraibuna. Olha que coisa linda que é isso aqui. E olha a selva como é fechada aqui, cara. Selva fechada pra caramba. Como é que você acha um helicóptero pequenininho aqui, Abel? Como é que você acha no olho? É impossível, porque ele engole, né? Ele engoliu. Aí, realmente, é um trabalho de fulminha, Daniel. É um trabalho que existe. Por isso que o pessoal, é bom a gente mostrar essas imagens, o pessoal vê que não é fácil. Essa é a área de busca que o avião Amazonas, o Black Hawk do Exército, o avião Amazonas da FAB, o helicóptero Águia e o helicóptero Pericano estão todo dia, 11 dias, fazendo buscas incessantes. Uma turbulência enorme aqui. Olha, mole, mole, vento de 60 quilômetros aqui. Agora a selva, aqui, ó. Aí que ele sumiu, ó. Olha, ele desapareceu no meio disso aqui. Desapareceu aqui, Abel? É, mais pra lá, né? Aqui a gente, pelo rastreamento, não foi tão próximo aqui de onde nós estamos. Essa área toda é onde ele pode ter caído. Vai achar um helicóptero aí. Dá uma olhada antes de seguir. Aí, rapaz, você olha pra lá, você não vê nada, só vê verde, verde e mancha, verde. Não vê ninguém, hein? Só guardas florestais. E agora o mar vai aparecer. Aí o que é, Guaraguá? É que é São Sebastião, né? Partição Sebastião aqui. Nesse momento nós vamos cruzar o mar. Beleza, olha que coisa linda. Saindo da área de buscas, só pra você ver que litoral maravilhoso que é o litoral de São Paulo. O litoral norte de São Paulo. O litoral todo do Brasil é o litoral mais lindo do mundo. Agora, dá uma olhada nesse tapete de verde. Como é que você vai encontrar alguma coisa aqui? Como é que você acha? Agora você tem que ir sem referência nenhuma. Aí você, 2 mil quilômetros praticamente, ó. A maioria é isso aqui, ó. Porque ele não sumia numa área aberta. Se fosse aberto, eu já teria achado. Eu costumo voar bem alto quando eu passo nesses locais. Porque eu sei que, se tiver um problema, eu quero chegar o mais rápido possível num lugar mais descampado. Porque aqui nesse meio é complicado. Tem nada, né? Tem uma estrada, trilha. De vez em quando você vê um risco aqui. O que é esse risco lá no chão? É mar. E tem torre. Aqui tem torre de alta tensão. Que é o único lugar que tem uma espécie de trilha. Hoje nós estamos enxergando, né? Olha a pancada que nós tomamos aqui agora. Então, nós estamos vendo, porque o vento está muito forte, muito turbulento. Então, as nuvens não ficam paradas aqui. Vai pra cima, né? Ou vai embora. O vento está impressionante. Segundo as informações das autoridades, está fazendo o caminho contrário. Está voltando em direção à serra. A represa de Paraipuna, onde tem mata fechada pra caramba. Deve não ter percebido a queda de altitude e bateu em algum lugar aí. Vai ser uma questão de capacidade, de equipamentos que a FAB tem, que o Black Hawk do Exército tem, que o Águia tem, que o SART tem. Mas é uma questão de sorte pra caramba. Tem que ter muita sorte pra achar alguma coisa aqui. Se fosse uma área como essa, que tem gente aqui, e mais aberta, seria mais fácil achar. Então, ele viu uma área como essa aqui, né, da Tena? Ele viu um ponto, aproximou, fez um pouso, e aí ficou um tempo e resolveu continuar a viagem. É aí que a coisa complicou e ele nunca mais foi visto. Mas é mais ou menos isso aqui. Ele viu um platô, pousou, e aí ficou um tempo. Por isso que ficou aquela marca lá queimada no chão. Cara, mas tá um vento enorme aqui. Você não tem ideia. Quando o avião tá posicionando o helicóptero pra tentar achar o ponto de pouso, o helicóptero balança pra cara. Fora os urubus, que deixam a viagem emocionante. Então, já desviamos uns quatro urubus. É um atrás do outro. Eles estão voando até. O ar tá muito instável aí. Tem aqueles bolsões ascendentes aí, daí que vão embora. Essa é uma das regiões mais lindas. E ela é muito pouco conhecida. Só tem acesso quem mora aqui, quem tem fazenda aqui. Tem comunidades aqui perto. Fora isso, ninguém vem mais aqui. E tem áreas que nem essas pessoas podem entrar. Porque da realidade, nós temos aí uma área de preservação.